Aprenda com a dor Isso é muito melhor do que a aposentadoria Eu sou a número um Ponto Sou tão mal que faço até remédio ficar doente Vou te chocar até você É perder os sentidos Tuxi Um desafio era tudo o que eu queria A derrota é o primeiro passo para um resultado melhor Ignorem todas as distrações Eu dou nota 3 Nota 10 Mal aproveitado Sejam campeões Olha a bomba Ah perder não é comigo Fiz o máximo que pude Supere todos os obstáculos Você prefere aplicação com esponja ou spray? Muito fácil Ouro Mãos à obra Céu limpo Corações tranquilos Vitória garantida Estamos nessa juntos Apenas vençam Que fácil Poder 100% Poder 100% Alemã Prêmios magníficos O que é meu É meu Uma equipe não se faz sozinha Vamos fazer um barulho Você quer uma medalha? E aí? Vamos tentar acompanhar, tá? A vitória é tudo O trabalho árduo sempre dá frutos Não é magia Não é magia É tecnologia Não há prêmio para quem chega em segundo Coma poeira Tempo Eu não erro Um 10 perfeito Agora a coisa vai ficar boa A brincadeira acabou É só um jogo Por que você se irrita tanto? Sem dor Não tem graça A forma é temporária O espírito é eterno O espírito é eterno